E aí Paula Nobre de volta para trazer mais informações da previsão do tempo e segue pelo menos aqui na capital paulista um tempo mais fresquinho né Paula 21 graus agora Isso vamos dar uma olhadinha na vida paulista agora vamos dar uma olhadinha olha só tempo mais fresquinho mas o sol vai aparecer durante a tarde de hoje viu Lívia e Colombo e vem chuva por aí também chuva forte hoje aqui na capital paulista em boa parte do estado de São Paulo também É o outono que ainda não deu a cara de outono sabe aquela cara de outono mais seco mais geladinho mesmo mais fresquinho de verdade viu Lívia o que a gente está vivendo está fresquinho sim mas não está tão fresquinho ainda como a gente deveria estar sentindo como em outras estações de outono Por enquanto que a gente vê ainda um padrão muito típico de verão calor umidade ainda espalhada sobre o Brasil e tudo isso favorecendo ainda a chance a ocorrência de chuva forte em algumas áreas do país E que áreas são essas é isso que eu quero mostrar para vocês hoje grande parte do estado de São Paulo hoje com chuva forte pancadas fortes de chuva áreas mais centrais do estado aí temos região de Campinas Sorocaba boa parte do interior de São Paulo A chance também é de chuva forte onde mais temos chuva forte sul de Minas Gerais zona da Mata Mineira região serrana do Rio de Janeiro também com chuva forte para hoje pancadas mais fortes de chuva Capital paulista temos chuva forte para hoje também no Rio de Janeiro hoje a capital fluminense não chove região sul do Brasil temos a chegada de uma frente fria Essa frente fria diferente da última que passou na região sul que passou no fim de semana essa não traz volumes expressivos de chuva ao Rio Grande do Sul no último fim de semana Alegrete registrou mais de 90 milímetros Santa Catarina e Paraná serão as regiões mais atingidas com chuva forte e por último chove forte hoje também Mato Grosso do Sul áreas de Goiás e áreas de Mato Grosso também com pancadas mais fortes Temos o nosso mapa de chuva para hoje com tempo firme em boa parte de Minas Gerais Algumas áreas do Espírito Santo Vitória hoje pode ter sim pancadas de chuva mas não de forte intensidade Distrito Federal tempo firme hoje Brasília hoje ensolarada áreas do oeste do Rio Grande do Sul também Como eu disse essa frente fria se aproxima do sul mas sem grandes volumes como a gente viu nos últimos dias no fim de semana apenas Santa Catarina e Paraná de chuva moderada forte intensidade Temos as temperaturas para hoje também e atenção Mato Grosso viu gente Mato Grosso pode chover forte incluindo ali a capital Cuiabá São Paulo hoje 27 graus de máxima temperatura realmente menos quente do que a última semana que a gente viu a temperatura deve seguir assim durante toda a semana Rio de Janeiro 33 graus hoje e temos Brasília com máxima de 28 graus Brasília sol hein gente calor umidade relativa do ar baixa para hoje Muito bem Obrigada Paula Valeu Paula até mais hein